Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de pessoas que têm problemas sérios de audição. E a Aline já está por aqui, a Aline Aparecida Schiele. Ela é fonoaudióloga, audiologista e ela trabalha na área de audiologia e realização de exames também. Bem, hoje nós vamos conversar com ela a respeito de aparelhos, se a tecnologia avançou bastante também, né? Porque a tecnologia avança quase em todas as áreas. Então vamos saber também se os aparelhos auditivos também estão modernos, se é viável a todos, né? Eu sempre falo que geralmente tendo o mais simples até o mais sofisticado. Mas vamos conversar com ela e ela vai apresentar. Então eu falei pra ela, traz os aparelhinhos, traz tudo o que puder pra mostrar pro pessoal de casa que acompanha o programa da Tamires todos os dias. Boa noite, Aline. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo ótimo e contigo? Bem, graças a Deus. Tudo certo. Aline, quanto tempo você está nessa área de fono? Já são 13 anos que eu estou fonoaudióloga. Sério? Já há tempo assim? Parece que já tem 20 anos, né, gente? Tanto tempo assim já na área? Como é que os amigos falam assim, olha, Tamires, que as aparências enganam. E você atende aonde? Meu consultório é no edifício CEMED, aqui em Umarama. Perto da rodoviária. Isso, em frente ao Hospital CEMIL, em Lá que estamos. Qual que é o número da tua sala? É o nono andar. Nono andar? Sala 902. 902. Nono andar, a sala 902. Então é onde vocês vão encontrar a nossa amiga Aline. Aline, o que você tem pra falar pra gente a respeito de aparelhos auditivos? Porque sempre, porque não é só pessoas de idade que precisam, né? Não, não, até assim. É todas as idades, às vezes acontece o probleminha de audição. Até logo que eu cheguei em Umarama, o meu primeiro emprego aqui foi na Assumo. Que é na escola, né? Sim. A associação aqui é a Nessulivan. E é específica pra criança com surdez. Lá eu trabalhei durante oito anos, aproximadamente. Então... Aprendeu muito. É. Então assim, não tem faixa etária. Então, tem o grau da perda e a necessidade do paciente pra questão da adaptação. Então, tendo uma perda auditiva e tendo demanda, ou seja, necessidade de voltar a ouvir, é caso pra tá fazendo uma adaptação, né? Ou seja, tá colocando aparelhos auditivos. E é claro que pra chegar até mim, inicialmente o paciente, ele vem indicado de um otorrino laringologista, né? Que é o médico que vai prescrever todos os exames necessários e os exames geralmente somos nós, fonos, audiologistas, né? Que realizamos e a partir daí a gente procede com a conduta pra tá fazendo essa adaptação, que é tá reabilitando o paciente com o uso de aparelhos auditivos. Deve ser muito emocionante aquela pessoa que nunca ouviu e colocar um aparelho, né, Lini? Sim, nossa, eu tenho assim, em lembranças, mas se eu pudesse ter vídeo de todos que já me relataram, né? Como é bom voltar a ouvir o som de um passarinho, o som da chuva, do vento. A voz até é o nosso objetivo inicial, né? Quando colocam uma adaptação. Claro que depende do grau da perda, pra gente, né, conseguir já trabalhar ali no gráfico de amplificação da voz. E esses demais sons que são sutis até, né? Que é um vento, um passarinho, enfim. Quando eles escutam até ficam assim meio confusos. Nossa, será que é o aparelho que tá achando? Aí depois de um tempo que vão aprendendo a ouvir novamente e vão diferenciando. E é muito emocionante quando eles retornam e começam a relatar que voltaram a ouvir, inclusive, esses sons. Aline, causas de perdas auditivas, são muitas, depende, porque também eu acho que deve ter um agravante em tudo isso de perda auditiva, que é ouvir som muito alto, tem gente que gosta de um som bem alto, isso aí deve prejudicar também, né? Também, são vários fatores que ocasionam a perda auditiva. Então, isso que você relatou pode ser uma PAIR, que é uma perda auditiva induzida por ruído. É mesmo? A gente verifica mais esse tipo de perda em pessoas que trabalham expostas a ruído. Mas é claro que também tem a questão de jovens que já têm um hábito de um uso constante de fones de ouvido, que, dependendo da intensidade que escuta, também é um fator de risco aí para futuramente estar desenvolvendo uma perda auditiva. Enfim, são vários fatores. Questão de infecções, ou hereditariedade, ou então, em caso de crianças que já nascem com perda auditiva. Isso é de perguntar aí os bebês. Alguma intercorrência durante a gestação, ou então até mesmo durante o nascimento, enfim. Então, depende o fator, o grau da perda, o tipo de perda. Tem as condutas que serão tomadas por um médico otorrimolaringologista, que, sendo o caso de aparelhos auditivos, eles vão encaminhar esse paciente para vir conosco, fonoaudiólogas, audiologistas, para estar realizando essa adaptação. Ou então, proceder com condutas que podem ser cirúrgicas, a questão de implantes cocleares, enfim. Tem vários fatores, né? Vamos lá. Temos novidades também na área como conectividade com celular, filhas recarregáveis, alguns acessórios. Isso aí muita gente gostaria de saber, né? Em relação às novidades, né, quanto aos aparelhos auditivos. Hoje nós temos aparelhos com conectividade no celular. Até pouco tempo, esses aparelhos tinham a opção de um controle remoto, que o paciente tinha que comprar à parte. Hoje não. A maioria das linhas a gente já consegue baixar um aplicativo no celular, e pelo celular o paciente muda a programação do aparelho, consegue atender um telefone recebendo a voz via bluetooth direto no aparelho. Tem a questão para quando está em um ambiente com mais pessoas falando. Tem um programinha no aparelho específico, que é chamado Fala no Ruído. Então, para pacientes que gostam de ouvir música, ou então, os cantores mesmo, tem um programa no aparelho específico para música. E tudo isso o paciente consegue mexer ali no celular de forma bem prática, além de ver durabilidade de pilha, ativar inclusive um GPS. Se caso perder o celular, tem como perder o aparelho auditivo, tem como localizar ali pelo aplicativo. É bem bacana. Enfim, no tratamento, então, com o aparelho, com o pacientinho, o celular vem acrescentar. Ele ajuda. Mas isso para os adultos, né? E os pequenininhos, como que ficam daí? Sim, sim. Então, por isso que é assim. Existe uma gama de variedades em relação ao aparelho. Para crianças, o que a gente geralmente indica são os modelinhos retro auriculares com molde, tipo esse daqui, né? E tem opção de cores, até esse moldezinho aqui, para ficar mais atrativo para a criança. E são mais resistentes e fica opcional para o pai fazer essa modificação ali pelo celular ou não. Deixar só ali na programaçãozinha do aparelho mesmo ou até desativar para a criança não mexer. E também, assim, para aquele paciente que a questão do manuseio não tem tanta destreza manual para estar ali manuseando uma tecnologia que é mais sensível. Tem esses aparelhos mais robustos também, com controle de volume. Tem os modelinhos que ficam internos aqui, esse modelinho é o modelinho SIC. Ela trouxe uma orelha aqui para a gente, para ela explicar um pouquinho. Trouxe, para ficar bem claro aí a demonstração. Agora, esses aparelhinhos maiores que você pegou, esse aparelhinho, esse serve tanto para criança quanto para adulto ou como que é? Sim, porque assim, é a partir do tipo de perda, o grau da perda e a necessidade do paciente que a gente vai fazer a indicação. E nesse modelo tem tanto para criança quanto para adulto, né? E ele é um modelinho assim, basiquinho. Que vai em volta da orelha e em cima. Essa parte é um molde, né? Que fica bem encaixadinho ali no pavilhão auricular. E essa parte retroauricular fica atrás da orelha. E aqui é um controlezinho de volume que fica bem fácil o manuseio. Então, é uma opção também para todas as faixas etárias. E para bebês, para crianças menores, é esse modelinho que a gente prefere adaptar. Porque ele fica mais encaixadinho no ouvido, é mais fácil de manusear e acaba sendo mais robusto também. Sim, porque a criança deve ficar irritada também, né? Com o aparelhinho no ouvido, né? Ou ela acostuma fácil, não tira? Não, não. Até sim, no meu período lá de experiência, durante vários anos trabalhando exclusivamente com crianças, o processo de reabilitação com aparelho auditivo em criança, exige assim um acompanhamento frequente, semanal. Sim, sim, eles são bem pequenininhos. É bem trabalhoso. E a gente espera que se adapte bem. Mas tem N casos e, infelizmente, não são todos que se acostumam com o aparelho. Então, por mais que tenha essa tecnologia, enfim, tem todas essas facilidades, tem a questão da plasticidade neural, né? Que é a parte boa do ouvido trabalhar de forma que compense a parte que foi danificada. Quando isso acontece, então, o paciente alcançou, assim, o que a gente espera numa adaptação. Ele está bem adaptado, aceita essa amplificação, muitas vezes necessita de um aumento de volume, mas não são todos que ocorre aí essa questão fisiológica. Por quê? A gente, né, sabe de vários casos que coloca o aparelho, mesmo sendo tecnologias bem diferenciadas, não consegue, o som incomoda. Enfim, faz parte. Olha aí, ó, tem tudo isso. Posso procurar saber da Aline qual que é o aparelho, o moderno mesmo, né? O último que foi lançado. Porque eu sempre gosto de mostrar para o pessoal de casa as novidades, o que está chegando de novo no mercado, né? E a Aline trouxe bastante aparelhinhos. Eu não sei se são todos iguais ou eles têm as suas diferenças. Com certeza, todos eles fazem você ouvir. Sim, com certeza. Então, vamos lá. Agora é contigo, os aparelhos. Aqui eu trouxe aparelhos de três linhas, né? Então, da Utcom, que é esse modelinho. Esse daqui é da Argozi. Eles são bem delicadinhos? São. Parece uma joia. E bem leve também. Isso, pode mostrar. Pode mostrar ali para o pessoal de casa ver. Ah, ele é fininho, a parte que... Vamos falar assim, a parte que entra no ouvido. Essa parte aqui fica toda dentro do conduto. E essa daqui é que fica atrás da orelha. Isso. E ele também, ele é menor, né? Isso. Ele é bem discreto. Então, esse aparelho, ele tem como baixar um aplicativo no celular, que já está aqui. E aqui, você faz todas as modificações no aparelho. Aqui eu estou aumentando o volume, diminuindo. E aqui tem os programas, recursos avançados que eu ativei. Exemplo, nesse P2, eu ativei a fala no ruído. Que é para quando o paciente vai numa igreja, ou então está em um ambiente com mais pessoas conversando. E aqui também, bom, você consegue fazer vários ajustes só aqui... Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Percentual de pilha, o GPS. Esse é o mais moderno. Isso. Em relação a... Esse é o top. É o top. Bom, aqui também é um top, né? Esse suporte é para... Esse aparelho, ele é recarregável. A bateria que está aqui é uma bateria de lítio, até nele, né? Ele nem tem o compartimento de pilha. Então, é só que vem uma fonte. O paciente tem essa praticidade todos os dias, né? Está colocando ali como se fosse carregar um celular. Recarregar um celular é que dispensa pilhas, né? Então, só a opção aqui do carregadorzinho portátil já resolve. Te fazer uma pergunta, talvez tenha uma pergunta, assim, boba, mas... A pessoa, tem as pessoas que são deficientes auditivas já de nascença. Nasce sem ouvir nada. Agora, também tem aqueles que... Adquirem. Que adquirem uma surdez posteriormente. E tem aqueles também... Lembra de criança, que as crianças colocavam muito milho no feijão, no ouvido, danificavam o ouvido. Isso aí também é um agravante, não é? Sim, sim. E... Pode levar à surdez? Com certeza. Ainda que a única perda que é reversível é a por infecção. Desde que não tenha afetado a parte mais interna do ouvido, né? Que esteja ali na parte mediana, orelha média, pra fora. Mas, esses casos, como você citou, né? De colocar alguma coisinha ali dentro do ouvido. Principalmente os que demoram pros pais observar, porque são depois de alguns dias, começa a relatar a dor. O risco de uma infecção mais grave e chegar a lesionar a parte mais interna é grande. Aí, o recurso é... É a critério do otorrino também. Mas, geralmente, é algum procedimento mais invasivo, né? Uma cirurgia ou, então, o uso de aparelho auditivo. Nossa, gente. Ai, que perigo. Não, porque as crianças... Ainda essa semana, eu acompanhei um vídeo, né? De um menininho de cinco anos que colocou um brinquedinho no nariz. E pra tirar foi muito difícil, muito. Que risco, né? É um risco. E as crianças, às vezes, elas não têm muita noção do que estão fazendo. Estão brincando com alguma coisa. É aquela brincadeirinha de pôr feijão, de pôr o milho no ouvido, até mesmo no nariz. Então, isso é muito perigoso, né? Sim. Agora, a partir do momento que a pessoa começar a fazer o tratamento com você, como você é fono, né? E começou a usar o aparelho, a manutenção, tudo, 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 a adaptação é contigo? Isso. Então, assim, por isso que o recomendado é sempre colocar em um centro auditivo, em um consultório, com fono, né? Porque o que vai garantir essa adaptação é esse acompanhamento. Então, não tem um aparelhinho, por mais que invista no que há de tecnologia mais avançada. Não existe nenhuma linha que vá colocar e pronto. Só ir pra casa e... Está tudo resolvido. E a criança já está falando tudo? Está tudo certo? Não, não. Tem que fazer um acompanhamento frequente, né? Então, depois que coloca o aparelho, eu gosto de pedir um retorno semanal no primeiro mês. Depois a gente vai espaçando, dependendo aí de cada caso. Até chegar em um nível, assim, de o ápice de uma adaptação. Então, pelo menos umas duas vezes por ano tem que estar retornando pra estar revendo a questão de regulagem, dos acessórios, o que precisa ser substituído no aparelho, né? As pecinhas que ficam ali dentro do ouvido, é bom estar substituindo. A gente tem que acompanhar a questão da higienização, se está correta. Então, o acompanhamento é frequente. Em se tratando de criança, sim. Então, crianças, geralmente, aqui, né? São esses modelinhos. Essa parte, ela é removida, né? Daqui, do ganchinho do aparelho. A parte que fica interna. Isso, e aqui tem que ser feita uma higienização, né? Com sabãozinho neutro. Isso é tipo um silicone. É, tem esse modelinho, né? Esse é um de silicone mesmo, né? Um modelinho biopor. E tem opção acrílica também, mas que é mais usado pra caso de idoso. E é acessório que tem que estar sendo higienizado constantemente. Ele não é tão delicado quanto o último modelo. Isso, é mais robusto, né? Esse daqui, a gente nem sugere que ocorra uma lavagem frequente. Por quê? Aqui é um receptorzinho. Então, se chegar a ter umidade, queima esse receptor. Aí dá troca nessa peça. Então, essa oliva, o recomendado é estar substituindo mesmo. A cada três, quatro meses tem que descartar e substituir por uma oliva nova. No máximo, três meses. Até melhor antes. A criança, às vezes, com seus um ano, até menos de um ano, já está falando alguma coisa. Chamando vovó, mamãe, alguma coisa assim. A criança que já nasce com a deficiência, ela não fala nada. Não, ela vai precisar e passar por todo o processo. Ela vai aprender a falar. Mas, associada ao aparelho, vai ter que ter a questão da fonoterapia semanal. Umas duas vezes na semana é o ideal, ou mais, em crianças com perdas mais importantes, a partir de severa, para a gente estar garantindo que o mínimo de consequências no desenvolvimento da fala vai acontecer. Ou seja, em crianças com perda profundas, desde que sejam trabalhadas desde pequenininho, tem uma adaptação adequada, ou com aparelho, ou com implante coclear, associada à terapia fonoaudiológica, então, tem todas as condições para estar desenvolvendo uma oralidade aí, o máximo que ela puder, de normalidade, no caso. Sim. Hoje, os aparelhos auditivos é viável a todos? Bom, os aparelhos... Porque acho que não tem nada pelo SUS, ou tem? Tem, tem sim. Até que, assim, na nossa realidade aqui em Morama, os pacientes de Morama e região, a aquisição via sistema único de saúde ocorre na macro região, que é Maringá. Então, assim, o Morama não tem consultórios que forneçam pelo SUS, porque o credenciamento de um Morama é no Instituto e no Sesumar. Então, assim, a gente comercializa os aparelhos, né, os consultórios aqui, e todos são particulares. São particulares. É tudo, né? É consulta, é tudo. Não, não, os exames, né, eu mesma ali no consultório, né, eu e minha equipe, nós realizamos pelo SUS, né, atendemos a Secretaria de Saúde de Morama, né, o consórcio intermunicipal, sim, sim, audiometrias, enfim, a maioria dos exames nós realizamos pelo SUS, né, então só a questão da adaptação mesmo, do aparelho e dos acessórios. Aí, isso não tem essa cobertura pelo SUS, é, bom, tem o Morama, mas é pra Maringada aí que os pacientes são encaminhados. Sim, entendi, entendi. Agora, aquelas aulinhas que vai ter, a criança vai aprender a falar, tudo, é, quantas vezes por semana ela vai? Então, é, cada caso tem que ser avaliado e verificado qualquer necessidade. Cada caso é o caso. Mínimo uma vez na semana, né, com fono, aí, dependendo o grau de perda, né, daí a gente vai analisar a questão da necessidade de um professor de apoio ou então a criança ser inserida numa escola específica pra criança com surdez, que é a SUMA, que é o Morama, né, então, é, cada caso, né, tem que passar por uma avaliação com o otorrino, né, o otorrino vai encaminhar pra pedir os exames, enfim, psicóloga, é uma equipe. Agora, quando, vamos imaginar, a criança começa a fazer uma aula com você, né, porque vai aprender a falar, e daí tem a continuação, tipo assim, tem tarefinha em casa pros pais? Então, assim, eu já... Ou os pais deixam como está pra não fazer coisa errada. É, até, eu já trabalhei muito com terapia, inclusive eu tô publicando um material que é uma sugestão de uma metodologia pra fazer essa reabilitação de linguagem com crianças com surdez, né, então tá quase pronto. Mas, no momento, eu só trabalho com a parte de exames e aparelho, só que o nosso consultório tem a Fono, né, a Tamara, que realiza essa parte de terapia com criança, e é semanal, vai ter a tarefinha pra casa, é, bastante atividade. Tem uma apostila, né, feito ali na sessão, algumas atividades, e vai, e tem tarefinhas pra cada dia da semana, até o retorno e... Isso com a ajuda dos pais daí? Sim, sim, eu até falo, né, que 25% da reabilitação de uma criança é a fonoterapia, os outros 25% é a questão da adaptação adequada, ou o uso de aparelhos auditivos ou implante coclear, 50% é a família. Então, a gente, é, só, a nossa função é dar um caminho norte aí pra família continuar todo esse processo ao longo da vida e da criança. Então, vocês vão ir duas profissionais no consultório, onde vocês vão atender as pessoas. E um otorrino, temos também um otorrino lá. E um otorrino também, quem que é o otorrino de vocês? Doutora Amade. Amade Abas. É, um abraço pra você. Tudo de bom. É, quem sabe vem no programa também, pra gente poder falar um pouquinho mais a respeito desse assunto e de muitos outros também, né? Porque sim. Tem vários. É interessante. Sim, sim, tem vários, muitos assuntos nesta área. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o teu recado pro pessoal de casa, pessoas que talvez estão aí, estão se identificando, né, com tudo isso, com os aparelhos, ou que você já está com problema, porque a pessoa às vezes chega numa certa idade e você fala assim, você chama a pessoa, gente, isso é muito interessante. Você convive com a pessoa, você chama ela, ela não ouve. Daí você chama de novo, ela não ouve. Daí você chega perto e fala assim, você tem que ir ao médico, porque eu já te chamei duas, três vezes e você não me ouviu, você está ficando surdo ou surdinha, né? Tem que procurar um profissional e tem muitos que não admitem. Sim, até assim, o ideal é a gente providenciar essa adaptação a partir do momento que o paciente nos traz essa demanda, porque muitas vezes a demanda é dos familiares e o principal envolvido é o paciente, ele é que tem que ter essa necessidade, ter essa vontade de voltar a ouvir. Por quê? Vai precisar de uma disposição, de uma aprendizagem, de uma adaptação, de uma reabilitação que muitas vezes pode ser desconfortável. Então, o paciente é que tem que estar disposto a voltar a ouvir com qualidade. Então, acha que ficou, que está perdendo a audição, vovô, a vovó aí, né? E que não vai mais ouvir? Não, que nada. Tem solução pra tudo. Com certeza. E tendo perda auditiva, quanto antes já providencia o melhor, o tratamento adequado, mais chances tem de acontecer aí uma reabilitação com qualidade. Então, assim, o que que é a minha mensagem? Não espera sentir muita dificuldade pra procurar o atendimento. Porque às vezes é tarde demais. Exatamente. E claro que, se tiver condições, a questão de fazer essa adaptação de forma particular vai garantir aí uma prontidão em relação ao atendimento e acompanhamento, né? E todas essas tecnologias diferenciadas. No entanto, se não tiver, tem o Sistema Único de Saúde, né? Então, fica aí a minha mensagem. Procure, sim, o atendimento sentindo qualquer conforto auditivo, tá? Então, a partir do momento que começou a sentir dificuldade pra compreender, não precisa ser nada acentuado. Já procure um acompanhamento. Se sentiu dor, zumbido, enfim, são todos sinais de que já pode estar havendo aí uma perda auditiva. É isso aí. As dicas foram passadas pra você. E também tem pessoas assim que ficam, às vezes, né, coçando a orelha aí com chave de carro, né? Eu já vi muito isso, isso é um perigo. Pessoas que gostam de ficar cutucando no ouvido com agulha de crochê, com outras coisas, mas gostam de ficar cutucando. Até com palito de dente eu já vi. Como tem. Porque daí pode atingir o tímpano que nós falamos, né? Sim, sim. E levar aí você à surdez. Então, ficou todas as dicas da Lini. Vamos reforçar o endereço, Lini? Telefone, se você quiser deixar. Nosso consultório é a CDO Aparelhos Auditivos. Nós estamos no edifício CEMED, no nono andar, sala 902, tá? Nosso telefone é o 3038 1543. Nas redes sociais também é cdoaparelhos.auditivos. E o WhatsApp nosso é o 99827 7209. Aí está. Conversamos com a Lini, então. Ela é fonoaudióloga. E vocês acompanharam o bate-papo. Se não acompanhou todo o bate-papo nosso aqui, depois vai tudo lá para o YouTube, no nosso canal. E você vai acompanhar. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Eu que agradeço aí o convite, o espaço para eu estar aqui expondo o nosso trabalho. Muito obrigada. Amém. Nós temos que mostrar, sim, para as pessoas que há de bom e moderno também no mercado, que está chegando de novidade no mercado. Então, nós temos por obrigação de mostrar para vocês. Eu vou para o comercial e na volta eu estarei na minha cozinha. Música 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 Música